Bap! Salve, rapaziada! Ligada no canal FM Mundo Moto no YouTube. Reta final de 2020, esse ano tão preocupante pra todos nós. No motociclismo internacional, a principal competição, o Mundial de MotoGP, teve que se adaptar a essa nova realidade. O campeonato foi compactado, isso trouxe surpresas boas e outras nem tão boas, nem tão positivas. A moto que mais venceu, por exemplo, a Yamaha, que venceu 7 de 14 grandes prêmios, não levou o título, assim como a segunda que mais venceu, a KTM. Na marca austríaca, destaque pro lusitano Miguel Oliveira, que venceu dois grandes prêmios e se fixou como um dos principais competidores do Mundial de MotoGP. O estreante velocíssimo sul-africano Brad Binder também venceu corridas, e venceu uma corrida, o mesmo número de corridas vencido pelo campeão do mundo, Joan Mir da Suzuki, dando o título à Suzuki, o primeiro título dela na MotoGP, depois de 20 anos do título anterior, e o Mir, graças aos seus sete pódios, usou a consistência e faturou no seu segundo ano de MotoGP o título máximo do motociclismo. Também tivemos o desapontamento extremo da Honda, que perdeu o seu multicampeão Marc Marques, o Marques se machucou no primeiro grande prêmio na Espanha. Depois de três cirurgias, ainda não tem data definida pra voltar, isso vai depender de um longo período de recuperação, e a Honda avalia a situação de colocar três pilotos na equipe principal. O André Dovizioso seria o terceiro piloto, o Marques quando voltar, e o Pou Espargaró, que vai estar lá no ano que vem. Isso depende da aprovação da comissão de grandes prêmios, onde fazem parte todas as marcas participantes, além da organização e da Federação Internacional de Motociclismo. Mas a gente considerando a influência da Honda no campeonato e o precedente aberto, com o perdão da punição dos pilotos da Yamaha por um problema técnico esse ano, isso nos dá a perspectiva de que a autorização vai sair. Na Copa do Mundo de Motos Elétricas, tivemos mais uma vez a participação do Eric Granado, que começou muito bem a temporada, vencendo na Espanha, mas depois perdeu o ritmo e terminou na sétima colocação. No mês passado, o Eric confirmou que foi contratado pela U2 Moto E Team, o braço elétrico da Petronas SRT, que foi vice-campeã na MotoGP com o ítalo brasileiro Franco Morbidelli. É uma equipe forte, com muitos recursos. O Eric tem velocidade para brigar pelo título uma vez mais, e se isso acontecer, quem sabe ele consegue uma vaga nas equipes do motociclismo tradicional, nas motos à explosão da SRT Petronas. No Mundial de Superbike, não teve surpresa. Sexto título da Kawasaki, sexto título do piloto da Irlanda do Norte, Jonathan Ray, e isso obriga a concorrência a se empenhar muito mais no ano que vem. A gente espera que tenha mais disputa no Mundial de Superbike, que é uma competição, é a segunda mais importante no motociclismo esportivo internacional, é uma competição muito interessante. Na classe de acesso Supersport 300, interesse especial pela participação dos pilotos brasileiros. O Tom e o Meikon Kawakami e também o Felipe Macan conseguiram bons resultados e colocaram a bandeira do Brasil no ranking mundial dessa categoria, vencida pelo holandês Jeffrey Boos, piloto da Kawasaki. A Kawasaki anda de 400 contra a 300 da Yamaha, vantagem técnica grande para a Kawasaki. A gente espera que o regulamento neutralize isso para 2021, onde teremos, além dos Kawakami, mais pilotos brasileiros competindo no Campeonato Europeu, que também vai fazer parte da programação do Mundial de Superbike. Esperamos que o Natal traga de presente bons momentos para o fim de ano, não só para o fim de ano, mas também para 2021. Precisamos viver melhor, precisamos evoluir, precisamos de melhores resultados para os pilotos, não só brasileiros, mas para todos os pilotos e motociclistas do planeta. Voltamos no próximo episódio do canal FM Mundo Moto. Aquele abraço. Até lá.